Minha Mãe Minha Mãe Minha Mãe Minha mãe, meu orixá É do nada, minha vida É tão linda, vim olhar Me protege, mãe querida Minha mãe, minha mãe Olha, mulher forte Poderosa e sagrada Volta de tanta beleza Rainha homestinada Minha mãe, meu orixá Minha mãe É do nada, minha vida É tão linda, vim olhar Me protege, mãe querida Viro o loia 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 Irulóia, cocilouro Axé!